Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como resolver este problema do Rufus, que é quando você tenta instalar a sua ISO no seu dispositivo e simplesmente acontece o erro, acesso ao dispositivo negado. Então fique ligado e não se vá, então se você não é inscrito no canal se inscreve, deixa seu like, curta, compartilha e ajuda esse canal que está apenas começando. Então este erro, mesmo quando você seleciona aí a sua ISO que não está corrompida, não está com nenhum problema e você configura todo o programa, configura ali o pendrive corretamente, formata, mesmo assim quando você clica em iniciar acontece o erro. Então, para a gente resolver aí o problema do Rufus, primeiramente a gente vai vir aqui no Google e vamos entrar no site oficial do Rufus. E aqui em download, você vai clicar aqui em outras versões GitHub e aqui onde tem essa lista, você vai pesquisar aonde tem a versão 3.12. Pode clicar em baixar, nós vamos executar como administrador, aqui nessa aba você vai selecionar aonde que está o seu pendrive, muito cuidado para não selecionar o pendrive incorreto, afinal de contas, o Rufus vai fazer uma formatação no seu pendrive, vai selecionar aonde que está a sua disco ISO, né, do Windows. Aqui você vai selecionar GPT, caso a sua placa-mãe seja das mais novas, ou vai selecionar MBR, caso a sua placa-mãe seja das antigas. Ah, lembrando, Windows To Go é caso você precise instalar o Windows diretamente no pendrive, ou seja, você vai ter um pendrive com o Windows rodando nele, já instalado. Se você colocar instalação padrão do Windows, aí ele vai fazer o boot do Windows, para que você instale o Windows em um outro HD. Tem essas duas opções. Aqui você pode deixar exatamente como está, eu recomendo não fazer a formatação rápida, de selecionar aqui e deixar ele formatar corretamente o computador. E daí você pode clicar em iniciar, que ele vai fazer a formatação completa. Então, como a gente pode observar, o erro não apareceu mais. Ele instalou o Windows no pendrive e não apareceu o erro acesso ao dispositivo. Negado. Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa seu like, deixa o seu comentário, falando da cidade de onde você está falando. Se você tem alguma dúvida sobre o Rufus, deixa seu like, curta, compartilha e ajude este canal. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.